Fala pessoal, round 2 de hoje, uma live agora vai ser com o Guilherme e Jorge, eu vou abrir aqui a live, esperar um pouquinho ele entrar, deixa eu organizar aqui, Fala pessoal, estamos de volta, a live de agora é com o Guilherme e Jorge, para quem não viu a live da Edwina hoje mais cedo foi muito boa, está salvo nos meus stories, aguenta terminar essa aqui e aí entra lá para assistir a live da Edwina, eu vou mandar mensagem aqui para o Guilherme e Jorge, avisando que eu já estou com a live aberta, e lembrando vocês que amanhã, às 3 da tarde, vai ter a live com o Rob Arons e aí domingo, 3 da tarde de novo, a live com o Neco, a segunda parte e eu vou botar amanhã, provavelmente no stories, então fica ligado, o box de perguntas já bem antes, porque a live do Neco vai ser uma live mais para a gente contar a história e ele responder perguntas do que efetivamente eu perguntar para ele mais alguma coisa, ele já fez uma live contando a carreira dele, contando aquele princípio e agora é um outro pedaço da live, para quem não sabe gente, o Guilherme e Jorge é um armador de percurso incrível, brasileiro, ele armou a Olimpíada do Rio, armou o Pan-Americano de Lima, armou o Pan-Americano do Rio de Janeiro, armou os sinais da Copa do Mundo de 2005 e de 2007, e eu com certeza estou esquecendo mais algum dado super importante dele, algo que ele vai contar para a gente daqui a pouco, nessa coisa de currículo, uma amiga minha deu essa ideia de eu passar o currículo dos entrevistados um pouquinho antes deles entrarem, eu acho que é legal, porque embora, claro, eu pesquiso sobre eles, eu estudo, mas tem gente que acaba entrando na live e nunca ouviu falar, não conhece, não reconhece a cara, então eu acho um jeito bem legal da gente andar nesse meio, deixa eu ver se eu acho aqui o Gui, eu já mandei uma mensagem para ele falando que eu abriria live, mas ele não entrou ainda, deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui, vamos ver se ele entra, bom, a semana que vem eu fechei já, talvez eu vá fazer menos dias, eu ainda estou decidindo se eu vou manter todo dia, eu estou achando todo dia um pouquinho puxado para todo mundo, mas eu vou fazer na segunda-feira é com o Felipinho Azevedo Filho e na quarta-feira está fechado com o Marcelo Servos, aí o final de semana eu estou testando ainda, estou esperando um pouquinho, eu vi que o Gui já entrou aqui, e a gente começa. Tudo bom, João? Tudo bom, Gui, e você? Beleza, tudo em ordem. Gui, você está aonde nesse momento? Estou em Wellington. Como é que você está lidando com o Covid? Como é que estão as coisas por aí? Aqui está bastante tranquilo, João. Apesar de estar em quarentena, a gente não tem restrição muito de sair na rua, sim, lógico, a gente sai o mínimo possível, mas minha mulher, a Ângela, é amazona profissional, então ela está indo montar, está indo trabalhar os cavalos, para manter em forma, tem que manter os cavalos saudáveis, mas ontem liberou, voltaram a abrir os parques, aqui os parques estavam todos fechados, abriram os parques só para caminhada e tudo, parquinho de crianças, essas coisas não, mas liberaram para jogar golfe, tênis, eu não jogo mais tênis, eu gosto bastante, então já deu para ir brincar um pouco, não que eu seja bom, mas dá para divertir, e está tranquilo, o maior problema é a falta de trabalho, na verdade, porque a gente é autônomo, a grande maioria dos oficiais de concurso aqui nos Estados Unidos é profissional, profissional mesmo, só faz isso, então está... essa parte é um pouco mais difícil, eu estou fazendo alguns percursos de treinamento, e tudo, isso tem dado algum retorno, mas não é, obviamente, a mesma coisa do que a gente trabalhar e estar nos concursos, mas está, assim, de uma maneira geral, bem, e torcendo aí para ficar todo mundo saudável. Você está em São Paulo? Eu estou em São Paulo, não sei até quando, não sei... A mesma coisa que em todo mundo, estou meio esperando as porteiras abrirem para decidir o que eu vou fazer, Gui, eu acho que assim, acho que eu falei, a gente falou um pouquinho antes até da live para falar um pouco desse assunto, é claro que o mote principal da entrevista é a sua carreira como armador de percurso, como é que foi a sua aproximação do mundo do cavalo, como é que você começou a montar, quando, onde... Beleza. Tinha dado uma cortada aqui, mas... Está escutando? Estou ouvindo. Está, está joia. Está. Você pode repetir a pergunta? Porque a gente ainda não tem nada. É isso, é um pouquinho como, quando e onde você começou a montar cavalo, você é que deu essa paixão. Está, eu comecei a montar na Ípica de Campinas, em 1978, eu tinha 10 anos, e meus pais já eram sócios da Ípica, mas nada a ver com cavalo, e eu estava um dia na piscina, e aí desci no catetinho, lá na pista da escolinha, e estava o senhor Miranda, que foi o nosso instrutor, lá por mais de 15, 10, 15 anos, 20 anos, acho que na Ípica, e ele estava montando um cavalo, e derrubou um obstáculo, e não tinha ninguém lá, e tinha um moleque lá de 10 anos, então ele pediu para eu ir lá arrumar o obstáculo, e, na verdade, meu primeiro contato com o Ipismo já foi arrumando, montando o obstáculo. Aí falei com os meus pais para começar a montar, a gente não tinha muito recurso, mas eu logo me apaixonei pelo esporte, saltei, montava qualquer cavalo que aparecia, e não consegui saltar muito, saltei até júnior, algumas provas de 1,30, 1,40, no máximo, até fazer 18 anos, 17 anos, na verdade, que daí era a época de ir para a faculdade, e meu pai é médico, e eu gostava dos cavalos, aí a escolha meio lógica foi ser veterinário. E fui estudar em Belo Horizonte, fui estudar na UFMG, que é uma das melhores escolas de veterinária do Brasil. A Priscila Azevedra era muito amiga minha, quer dizer, são até hoje, a Marina, a família tinha mudado para lá, então, além das faculdades em São Paulo, eu prestei na Belo Horizonte, fui morar em Belo Horizonte, e na época o Cepel era, se não o principal, um dos maiores centros de hipismo. Então, eu sempre estava em contato fazendo estágio como veterinário, mas sempre vendo os melhores concursos, tudo. E me formei, voltei para São Paulo, fui trabalhar primeiro no Horse Center, que era a época do Caio, do Caio Sérgio, do Carvalho, do Caio Sérgio. Trabalhei, fui o primeiro veterinário da equipe da Priscila com o Tomás, da Azevedra e do Montelo, na época. Trabalhei um ano com eles, foi muito boa a experiência como veterinário. E aí surgiu a oportunidade de voltar para Campinas, fui trabalhar no Centro Ipico Passaredo, da família Sarajoto. Eu também era muito amigo do, sou muito amigo do Duto, e o Duto estava montando um manejo junto com o Pazinato, escuderia-prima, e então aí comecei a ter mais trabalho, morar lá em Campinas e trabalhar como veterinário lá. Sempre gostei de armação de PIS, sempre achei interessante. No ano de 92, o Frederico Velutini era diretor, o Paulo Zá, que eram os diretores de PIS na Ipica, me chamaram para armar uma prova. Eu trabalhava ainda full time como veterinário. Armei um final de semana e era uma época que não haviam muitos armadores de pista em São Paulo, que se dedicassem a isso. A gente tinha no Rio de Janeiro já o Hélio Pessoa e o Coronel Gilberto Fonseca, que tinham já muita experiência internacional, o Antônio Alegria também armava bastante por lá. E eles vinham a São Paulo, mas esporadicamente em São Paulo não tinha um armador residente, digamos assim. Então, eu tive bastante oportunidade e realmente achei fascinante. Eu sempre gostei muito dos cavalos, sempre gostei muito do esporte e, de repente, eu encontrei, eu já tinha uma participação no esporte como veterinário, mas, de repente, com a armação eu descobri uma oportunidade maior de estar envolvido mais intensamente no esporte. E aí comecei toda a oportunidade que eu tinha e eu fui seguindo aí. Tá, agora você falou que o presidente da época de Campinas te chamou para armar uma prova, mas você nunca tinha armado nada. Não, eu tinha armado assim, eu armava... Eu tinha armado quando eu montava em 84, 85, assim, mas só de... Não sei lá, onde é que vai? Aqui, outro, ali, obstáculo, sem ter muita noção. Eu tinha feito dois cursos de um dia, um de um com o Hélio e o outro com o Coronel Gilberto. Achava interessante, olhava, mas eu não tinha realmente nenhuma formação. Eu tinha acompanhado... Uma vez o Pepe Gamarra foi ao CPL, eu, enquanto trabalhava de assistente lá de veterinário, pescoçava um pouco, trabalhava... Eu sempre achei interessante. e aí o... Nessa época, o Mula, o Alberto Mulaert, era o diretor de salto da Federação Paulista e me chamou para ir para a Ipica Paulista armar na temporada de abertura. Era como um mês e meio depois, alguma coisa assim. Eu falei, ah, está ótimo. Eles vão me botar lá para fazer a provinha de um metro. E cheguei lá, não, era para fazer a pista, a prova principal, que era uma prova de 1,30, mas era a prova principal na pista de grama. E eu acho que, desde o início, eu tinha um certo feeling, apesar de que não tinha realmente nenhuma experiência, mas comecei a me dedicar. Comecei a me dedicar bastante e realmente fui aí procurando aproveitar todas as oportunidades de trabalhar tanto com o Gilberto como com o Hélio, que foram grandes, grandes mentores para mim. E depois, todos os armadores importantes que vinham para o Brasil naquela época. Nós estamos falando 93, 94, começo dos anos 90. E eu fui sempre procurando aproveitar e trabalhar como assistente. Tá. É um pouco difícil para mim, porque quando é que você decide, então que isso é a sua profissão? Quando é que você larga a veterinária? Bom, eu tive... Bom, a coisa foi um pouco gradativa, porque eu tinha a oportunidade de ir fazendo por 5, 6 anos, eu consegui ir fazendo os dois. Não era fácil. Eu chegava de manhã, passava a visita nos cavalos na cocheira, depois fazia o dia de armação de pista, armava a pista para o outro dia, voltava na cocheira para ver se os cavalos estavam bem para o outro dia de prova. mas pouco a pouco eu fui tendo mais trabalhos como armação, fui achando mais interessante. Eu tinha uma paixão muito maior pela armação do que pela veterinária. Eu acho que eu comecei a me dedicar a mais e eu trabalhei até 98. Em 98, chegou no fim de 98, eu estava trabalhando só com o duto, na escuderia-prima, aí a gente chegou e falei, olha, eu agora vou parar e não vou mais trabalhar como veterinário. Passei a me dedicar só como armador de pista. E aí, como chefe de pista principal, qual foi o seu primeiro concurso importante que você armei? O primeiro nacional que eu armei foi na IPEC, em Campinas. Em 94, a gente criou o circuito do interior, era Campinas, Ribeirão e Orlândia. E esse foi, digamos assim, o primeiro CSN que eu armei o grande prêmio. O primeiro concurso mais importante foi também em 94, se eu não me engano, ou em 94, acho. foi a Copa São Paulo, eu não lembro se ainda chamava Pão de Açúcar ou não. E eu lembro bem porque eu estava com um percurso super legal, preparado para a pista de grama, assim, que eu fiquei meses preparando. E no sábado à noite caiu o mundo e nós tivemos que mudar para o picadeiro coberto. Hoje em dia seria uma transição muito mais fácil para mim, mas na época foi. Mesmo assim, a gente levou, sei lá, duas horas, duas horas e meia, duas horas para fazer a mudança e fizemos o grande prêmio no picadeiro. Esse foi o primeiro concurso mais, assim, dos da elite do hipismo brasileiro que eu fiz. Gui, essa é uma coisa que eu tenho um pouco de curiosidade. Quando você, você falou agora que você preparou, estava preparando o percurso há meses, você, geralmente, quando você chega para um concurso que você está contratado, você já tem os três dias de prova na cabeça? Bom, eu procuro, dependendo do nível da exigência do concurso, da exigência do concurso, eu posso chegar com todos os croquis prontos. Eu normalmente chego com as duas, três provas mais importantes, prontas, e com o primeiro dia. se é um lugar que eu nunca fui, que é a primeira vez, é difícil você fazer todos os concursos com antecedência, a não ser que seja um indoor, mas um concurso, porque você não conhece bem a pista ainda, não sabe exatamente como a pista se comporta, mas eu procuro chegar no mínimo com esses dois, três principais percursos e as provas do primeiro dia. o quanto antes o armador conseguir se preparar, na minha opinião, é melhor, porque você tem mais tempo para fazer o ajuste fino, para se preocupar com as coisas que vão surgindo. Mas, muitas vezes, a gente tem três, quatro, cinco, três semanas seguidas, eu procuro não fazer mais do que três semanas seguidas para poder descansar, para poder ver a família, tudo, mas, às vezes, fica difícil de ter tudo preparado. Mas, se eu tenho oportunidade, eu gosto de me preparar o melhor possível. E você tem, você já errou alguma, que é isso? Se você já está com o grande prêmio pronto, você ajusta no fino, você não tem essa coisa, você sentiu o concurso para poder mexer na final e ter um grande prêmio interessante? Exato, você vai sentindo o nível dos cavaleiros e aí a gente chega lá no final para fazer o ajuste fino da prova. E teve alguma vez que a gente errou muito feio, assim, você entrou achando que ia ter uma coisa fris e saiu um negócio completamente fora do mundo? Assim, já, lógico, isso aí não acontece com todo mundo, não tem como, eu já tive, teve um ano aqui, não sei se foi 2013 ou 2014, aqui em Wellington, eu botei, armei o grande prêmio final, na época eram 400 mil dólares de prêmio e todo mundo caminhou a pista, não, tá difícil e tudo, a gente teve, eu tive 15 zeros, né? Há uns três anos atrás, é, três UEFs atrás, eu também estava pondo o cinco estrelas final e no UEF, que é a prova qualificativa da quinta-feira, é uma prova muito difícil porque você tem um número muito grande de cavalos e ela é, agora subiu para um metro e cinquenta e cinco, mas era um metro e cinquenta de altura e no reconhecimento, eu armei assim, um metro e cinquenta, a prova era um metro e cinquenta, mas onde eu pude, eu pus mais de um metro, um metro e cinquenta e três, algumas verticais um metro e cinquenta e cinco, estava bem difícil e o Kian Kornas chegou para mim e falou, olha, não, está bacana, eu acho que a gente tinha que tirar uma foto porque assim tem que ser o UEF, porque tem que ser uma prova séria como essa e tal, eu falei, pouco, né? Eu tive vinte e sete e zero de sessenta, ou seja, surpreendeu todo mundo, né? A primeira vez que eu armei o concurso do Central Park foi em dois mil e dois mil e dezesseis, eu acho, dois mil e quinze, dois mil e dezesseis, o primeiro concurso que eu armei no Central Park, eu tive só dois zeros, né? É um concurso difícil porque a pista é pequena, à noite é difícil para os cavaleiros porque a distensão é longe, é um ambiente completamente diferente, então isso acontece, né? Não tem isso aí, o número, mas aí, para mim, em relação a isso, se errar a mão ou não errar a mão, eu acho que é uma maneira diferente de olhar, né? Errar a mão é se você faz até algum acidente, se você tem algum, na minha opinião, você pode errar a mão do número de zeros, claro, isso não tem jeito, isso acontece com todo mundo, ainda mais no alto nível, né? Um segundo a menos ou a mais no tempo concedido que você faz numa prova, você pode ter, se você põe um segundo a menos, em vez de ter nove, zero, você pode ter três, e se você põe um segundo a mais do que o tempo correto da prova, você pode ter quinze em vez de ter oito, né? Então, isso acontece, mas desde que os cavalos estejam saltando bem e a experiência seja positiva, não tem, a gente segue para o dia seguinte, claro, está querendo sempre o número adequado de zeros para a competição. Eu queria perguntar, qual você acha que é o número ideal de zeros? Eu costumo brincar, que para mim o número correto de zeros em uma prova são oito, oito zeros, o número correto é oito, né? Até eu lembro uma vez, eu estava armando no torneio Monte Cristo, né? Em Sorocaba, e eu estava armando a pista externa e o Hélio Pessoa a pista principal. E eu entrei na pista para, era o sábado à noite, eu já tinha armado para outro dia, eu não ia ficar para a prova da noite, eu ia para Campinas ver minha família. E eu passei só para ver o percurso, falar com o Hélio e o Monzão estava fazendo a locução, e ele me pegou ali e falou, Guilherme, venha cá, Amador, para lá, quanto zero você acha que vai ter? Eu falei, olha, entre sete e nove, não, Guilherme, é um número, eu falei oito e fui embora, né? Eu não tinha nem olhado direito o percurso, não tinha visto a lista, porque eu não estava armando aquela prova, e no fim teve oito, mas foi uma adivinhação, né? Foi um palpite. eu gosto de oito, porque eu acho que faz um desempate bacana, se você tem 40 participantes, por exemplo, na primeira, você já teve emoção suficiente na primeira passagem, né? Eu brinco, que o meu número ideal é oito, mas eu acho que entre cinco e dez, por exemplo, é um número bom, depende muito da prova também, que você está armando, Nós temos provas que, na verdade, na Europa, é muito mais comum você ter provas com um número maior de zero faltas do que aqui. Na América, o pessoal espera um pouquinho menos de zero. Lá é normal você ter prova com 10, 12, 15 zeros, ninguém reclama por isso, não. Mas eu acho que o mais importante, realmente, é não só o número de zeros, mas como os cavalos estão saltando. Muito bom. Qual foi a primeira prova fora do Brasil que você armou aí, já como head coach, como head... Coach design. Isso, obrigado. Head coach design. A primeira prova que eu armei, que eu fui o responsável, foi um concurso na Finlândia, em 1997. Seria o equivalente a um CSI duas estrelas, na época a nomenclatura era outra, no CSI B de Ipaya. Um lugar muito bonito, que é uma escola que eles têm lá, um colégio equestre, várias formas, várias áreas, ferradoria, tratadores, manejo de cavalo, e eles faziam esse concurso. eu tinha conhecido na Olimpíada, a primeira Olimpíada que eu fui do assistente foi a de Atlanta, com a Linda Allen, e eu tinha conhecido um armador finlandês, o Aki Ilani, que depois veio a fazer a final da Copa do Mundo, a primeira vez que o Rodrigo ganhou em Helsinki, foi ele que armou. E ele me convidou para ir armar esse concurso, e eu já tinha ido a vários concursos como assistente fora do Brasil, mas esse foi o primeiro. Kiki, qual é o primeiro elemento que você posiciona no Novo Croquipe? Como diz um amigo meu, eu pego os palitinhos, jogo assim, onde cair vai, né? Mais ou menos a gente faz assim. Mas o... Não, varia, entendeu? Varia... Se a prova tem... Se a pista tem elementos fixos, um rio, um buraco, e a gente vai usar aqueles elementos na prova, esse pode ser um ponto de partida. Às vezes eu tenho uma ideia de um composto, uma linha que eu quero usar. Eu tenho a sorte de... Tem muitos concursos que eu faço já há muitos anos, que eu tenho muito... Uma satisfação muito grande, né? A gente, como armador de pista, quando a gente é convidado para voltar, é sempre um elogio e um reconhecimento grande do nosso trabalho. Então eu procuro sempre variar um pouco, eu vejo os percursos que eu fiz nos anos anteriores para fazer alguma coisa diferente. Então varia. Tem vezes que eu começo pelo triplo, pela linha do triplo, tem vezes que eu começo pela linha do rio, tem vezes que eu quero botar uma linha de três obstáculos e eu começo com essa linha. Eu realmente não tenho... A armação de pista tem essa parte da arte, da inspiração, então a gente tem que aproveitar aí quando ela vem. Você faz primeiro na mão ou você já faz direto no programa? Às vezes eu faço na mão, principalmente para pegar o traçado, e às vezes eu vou direto no computador. Eu não tenho muito uma... uma metodologia. Depende um pouco também da inspiração. Se é uma pista que... Oh, legal, vamos... Uma pista grande, que dá para só pegar, desenhar o traçado assim bacana e aí começar, é mais interessante. Mas não tenho, sim, também nada rígido. Tá. Quando você arma várias vezes o mesmo lugar, o UF, por exemplo, é um concurso que você arma bastante. Imagino eu... Já faz 20 anos. E muitas semanas. Como é que você faz para não cair no repetido? Bom, aqui no UF eu trabalho quase todas as semanas. De 12 eu trabalho 11, só uma que eu vou para Guadalajara, no CSW de Guadalajara. Mas a gente varia as pistas. Eu só faço a pista principal, a série principal, uma vez. Às vezes, quando a série principal está sendo na pista de grama, na outra... na esquina, na outra instalação, no outro lugar, às vezes eu posso desenhar na pista principal, mas são provas mais baixas. As outras provas, a gente vai sempre... sempre fazendo um revezamento. E tem semanas que eu não armo, que eu trabalho só como um... Eles têm uma função que eu divido com o Antônio D'Ambrosio, que é de delegado técnico para os armadores. Não é como um evento fake, eu sou um delegado técnico com uma série de outras recomendações. É mais para dar um apoio para os armadores, são 8, 10 armadores, 6, 7 só da parte de salto por semana. Então, a gente dá um apoio. Então, tem essa vantagem de que não é sempre na mesma pista. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado para não repetir demais os mesmos eventos, eventos seguidos para os mesmos cavaleiros e ir nas mesmas pistas. Tá certo. Eu digo isso porque eu lembro muito de quando eu era mais novo, que é o próximo assunto que a gente vai falar, que era muito clássico. Você tinha, inclusive, medidas iguais. Você tinha aquela coisa, uma linha de 21, uma linha de 22, uma linha de 22, uma linha de 15, 10,5, 7,5, e era isso. É. Você de fora da pista, você sabia o que estava armado ali dentro. É, mas, por exemplo, depende também da finalidade da prova. Uma prova de 1,20m para 1,10m para cavaleiros iniciantes, você não tem muitas variações que você pode fazer. Você está querendo... O simples fato do cavaleiro entrar em uma prova dessa já é um desafio grande. Então, a simplicidade nesses percursos é interessante. Agora, as distâncias, como você falou, elas têm mudado muito. Quando eu comecei a montar também, e é engraçado, eu tenho um croquis de 1985, e era assim, era 15, 18, 21, 24, 27, 10,5, 7,5. Não interessa, era 10,5, 7,5. Aí, obviamente, foi mudando. E agora, recentemente, eu acho que as distâncias estão... Seja pela qualidade dos pisos, pela qualidade dos cavalos, as distâncias, hoje, tendem a estar muito mais longas do que elas eram há 10, 12 anos atrás. Tem uma pergunta aqui da Luiz Assis, que é qual elemento da pista você mais gosta? O triplo, o rio, você tem um elemento favorito? não, eu gosto da variação. Eu acho que é importante a gente manter a tradição do hipismo, então, por exemplo, quando a gente tem uma pista bacana, que tem um bom rio, é interessante você colocar isso no grande prêmio, colocar o rio no grande prêmio. O rio, obviamente, todo mundo sabe, tem que ser bem construído, tem que ser seguro, e tem que ser usado com critério, você não quer usar demais o rio, mas é um obstáculo muito importante porque mantém a tradição do hipismo. O triplo, eu acho que sempre interessante para o público, são dois, o triplo e o rio são dois pontos-chave para o público em geral. Eu lembro quando eu ia assistir prova na IPC em Campinas, que eu nem tinha nada a ver com o hipismo, não sonhava em montar nada, eu adorava ficar no barranco ali, bem em cima do rio para ver todo mundo saltar o rio, que era um obstáculo diferente, então eu acho que é importante a gente manter a tradição e a variedade nisso aí. Mas fora isso, eu não tenho um obstáculo favorito, eu procuro fazer o maior número possível de perguntas para os cavalos e cavaleiros para ter ali na hora o melhor conjunto, o melhor preparado como vencedor. A gente está passando agora por uma série de alterações no esporte, a gente tem as duas ou três regras aí grandes, regras, eu digo em contexto, uma delas, eu acho que você pode comentar um pouco como isso influi para você, é a regra da boleteira. É, eu acho que a gente, como armador de pista, a gente vai ter que ver como é que vai evoluir isso depois da mudança, que vai ser no final desse ano. É um pouco a pergunta do que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os percursos estão tão delicados porque os cavalos estão melhores ou porque a boleteira, o protetor faz alguma, faz uma mudança muito grande. Eu acho que os cavalos bons, eles vão continuar sendo bons, os cavalos, os principais cavalos do mundo vão continuar sendo os principais cavalos do mundo, porque eu acho que quando chega no nível máximo do esporte, por mais que o cavaleiro seja habilidoso, e a gente tem isso no Brasil, a gente vê isso no Brasil, porque o Brasil tem um 100 número de cavaleiros extremamente habilidosos, mas a gente não tem o potencial financeiro para ter os melhores cavalos, então o nosso esporte está limitado ao que o, a qualidade dos cavalos. então os cavalos bons vão continuar sendo cavalos bons, a gente obviamente como armador de pista vai ter que ver se vai haver uma mudança muito grande, hoje em dia os percusos são bastante delicados, a gente no nível mais alto usa sempre os ganchos com 18 milímetros de profundidade, que são os ganchos mais rasos permitidos pela FEI, porque a qualidade é muito grande, se a gente perceber, eu acredito, que o nível que a gente tem que usar um pouco de gancho mais profundo para permitir um toquinho leve ou alguma coisa, eu acho que os armadores vão, nós vamos acomodar e ajustar os percursos para o nível que estão saltando. Muito bom, a próxima pergunta é de novo, são dois pontos que é sobre a mudança da Olimpíada. O Estevam Barcha fez a pergunta aqui, eu vou puxar a pergunta dele, ele diz aqui, Gui, com a mudança do NU no regulamento das Olimpíadas, como você avalia que será a armação no jogo? Bom, eu acho que nós tivemos para essa, da Olimpíada do Rio para a Olimpíada de Tóquio, nós tivemos duas grandes mudanças, a primeira é o formato completamente novo, nós vamos ter a prova individual primeiro e depois a prova por equipes, a prova por equipes vão ser só três cavaleiros, vão ser só três cavaleiros por equipes sem descarte, o Stefan bem sabe a importância, infelizmente, a importância do descarte para a manutenção do resultado de uma equipe, então eu acho que isso vai ter uma influência muito grande no desenrolar da competição por equipe, a minha primeira diferença vai ser aí porque eu acho que vai nivelar um pouco mais o nível das equipes, porque as equipes mais fortes se tiverem um problema, um acidente ou alguma coisa vão ser nivelados com as outras equipes não tão experientes e a gente vai ver placares provavelmente muito mais amplos e muito mais pontuação do que nas Olimpíadas onde a gente tinha o descarte. Eu estava assistindo uma prova em Guadalajara, uma prova de amador que eles fizeram lá por equipe e equipe só de três e tinha uma equipe com 28 pontos um cavaleiro com zero, outro cavaleiro com zero e um cavaleiro com 28, ou seja, então a gente vai ter um pouco mais desses placares assim. A outra mudança a outra mudança o individual vindo antes eu acho que vai ser uma estratégia diferente até dos dos cavaleiros dos dos chefes de equipe como eles vão usar quais cavaleiros eles vão eles vão usar eles vão usar na equipe você pode levar só três cavaleiros mas você leva quatro porque você leva o reserva mas teoricamente um pode saltar individual e não saltar equipe ou seja isso vai capaz da gente ver estratégias interessantes aí do dos chefes de equipe né a outra mudança grande que teve em relação em relação ao as Olimpíadas do Rio é em relação a altura das prosas as prosas agora vão ser 1,65 não 1,60 como no Rio e também não não vamos não o número de obstáculos permitidos é bem maior do que no na final do Rio no final do Rio de Janeiro da Olimpíada do Rio tinha uma limitação de 12 obstáculos né 15 saltos a 1,60 e agora na final individual a altura máxima é 1,65 podendo ter 15 obstáculos dois duplos e um triplo então de 15 esforços o armador vai poder usar 19 eu não acredito que seja usado porque não é normalmente o o o que a gente vê 18 obstáculos 18 esforços já é um percurso fora do normal né normalmente 17 os grandes prêmios normalmente tem 17 13 13 obstáculos com 16 esforços os grandes prêmios mais importantes 14 com 17 mas já é uma uma eu acho que isso ajuda muito o estilo moderno de armação né porque você não quer exigir demais dos cavalos você quer que as faltas aconteçam então se você tem mais obstáculos para as faltas acontecerem você não precisa ser tão exigente em cada obstáculo né isso isso dá uma experiência muito melhor para o cavalo do que obstáculos que exijam demais em cada em cada obstáculo então eu acho que o Santiago Varela que é o armador foi meu delegado técnico no Rio e a gente trabalha eu fui agora delegado técnico dele ano passado na final da Copa do Mundo a gente trabalha bastante junto ele ele tem toda a experiência aí para fazer um ótimo trabalho mas ele vai ter essa vantagem de que o regulamento foi foi atualizado digamos assim né eu acho que na Olimpíada do Rio o regulamento o nível dos cavalos mostrou que o regulamento estava um pouco ultrapassado né as limitações que a gente teve como armador de pisto a gente acabou tendo mais zero do que a gente estava esperando mas devido a qualidade dos cavalos a qualidade das instalações do piso e tudo mas e a limitação dos obstáculos agora eu acho que vai ser mais interessante porque ele tem mais flexibilidade né não quer dizer que o percurso vai ter 15 obstáculos 19 esforços ao metro 65 não mas a gente como armador quando tem essa possibilidade é mais fácil de distribuir todas as dificuldades e ter um um resultado melhor que seja ao mesmo tempo bastante positivo para os cavalos que é o que a gente está sempre procurando perfeito Gui quem para você hoje é o melhor curso designer do mundo tirando você é difícil essa pergunta viu porque eu acho que nós temos aí um grupo de 5 6 armadores de percurso que constantemente faz trabalhos muito bons né e tem experiência e fazem os grandes eventos então é muito difícil eu acho que não tem um armador de pista melhor eu acho que vai do momento vai de quem está fazendo o principal o principal evento do daquele ano né se a pessoa está mais em evidência eu acho que nós temos aí um grupo de pelo menos 6 armadores de pista aí que estão estão no mesmo nível digamos assim e tem feito por um largo período né consistente um evento consistente resultados consistentes provas positivas para os cavalos né eu acho que é difícil falar um assim que que faça a diferença Gui em várias das lives que eu fiz até agora foi comentado um pouco da necessidade de evoluir o esporte no Brasil e uma das coisas que falaram é isso é que precisa trazer armadores de fora ou armadores mais acostumados a armar internacionalmente para vir armar aqui e apertar um pouco o cerco o que você acha que precisa fazer para o esporte no Brasil atingir esse próximo patamar bom eu acho que primeiro a gente tem que ter a consciência João de que o circuito de fórmula 1 é um só né então a fórmula 1 do hipismo é um circuito também que existe né e esse circuito são os grandes concursos cinco estrelas né os concursos tradicionais cinco estrelas e existem outras séries também mas aquele circuito de fórmula 1 onde são os concursos mais difíceis do mundo mesmo os concursos de mais alto nível técnico do mundo ele está basicamente na Europa e com algumas né a gente tem aqui o UEF depois tem Calgary algumas etapas do Global Champions Tour também vão a outras partes do mundo mas também já muitas vezes são concursos cinco estrelas muito bons de tudo mas não tem o último nível de dificuldade então a gente tem que ter a consciência de que a gente esteve no Brasil por uns três quatro cinco anos não sei foi o Atina Onás que o Doga fez que era uma etapa da Fórmula 1 do hipismo do Brasil a gente não tem o nível de cavalos o volume de cavalos para ter esse um circuito nesse nível os Estados Unidos não tem o Canadá não tem muito menos a gente no Brasil então a gente tem que ter objetivos objetivos reais agora falei que as provas da Olimpíada do Campeonato Mundial são ao metro 65 então o Panamericano é o metro 60 eu acho que o nosso objetivo tem que ser algo em torno de um metro 55 um metro 60 um bom percurso a gente tiver nos nossos concursos no Brasil eu faz infelizmente faz uns dois anos que eu não armo nenhum concurso grande no Brasil eu acho que se a gente tiver os nossos concursos os nossos grandes prêmios ao metro 55 bem armados eu acho que está de bom tamanho o esporte o esporte vai vai produzir o necessário para o próximo o próximo degrau que é ir para a Europa ou vir aqui para os Estados Unidos ou para Calgary ou fazer alguma coisa assim né agora não tem a dúvida que a a variedade dos armadores de percurso é um fator de evolução né isso não tem a menor dúvida tanto tanto o Brasil levar armadores de percurso como os armadores de percurso do Brasil procurarem se atualizar e trabalhar com os armadores mais mais experientes né eu entendo que principalmente agora com o dólar aí a mais de 5 reais é muito é muito é muito complicado para a organização mas eu acho que é um trabalho que já foi feito que pode ser feito em conjunto com o COBE com a com a CBH para viabilizar a ida de armadores de armadores internacionais para o Brasil ou mesmo né o Brasil tem armadores além de mim o Anderson a Marina que estão com experiência internacional né mas que pela agenda e pela não é tão fácil trabalhar no Brasil porque a parte financeira também no fim pesa porque você não pode deixar de fazer um concurso que você vai ganhar duas três vezes por causa do câmbio né que você ganha no Brasil mas são armadores que talvez seja mais em conta e tem um nível internacional muito bom também nós temos bons armadores no Brasil obviamente né o Hélio Pessoa Lúcia Faria tem experiência internacional tem muito conhecimento nós temos o Gabriel o Beto o Barica eles tem o Coronel tem uma série de pessoas a Érica né Marina Anderson o Brasil tem um nível né eu acho que a gente tem principalmente se a gente comparar com outros países o Brasil tem um nível de armadores de pista muito bom né então não quer dizer que a gente não possa investir que os concursos não devam investir em trazer armadores internacionais e não quer dizer que esses armadores não tenham que constantemente está se aprimorando e está evoluindo para trazer ajudar a elevar o hipismo o nível do hipismo aí no Brasil legal e qual é o seu concurso favorito de armamento é outra pergunta difícil né eu tenho a sorte João que eu armei já muitos concursos muito bacanas né armei e a coisa armação de pista como qualquer outra profissão imagino é gradativa né e a gente vai vai evoluindo e vai fazendo o concurso e cada concurso que você vai tem aquilo que é especial para você né obviamente poder armar aqui em Wellington cinco estrelas final da temporada sendo agora aqui minha casa é uma coisa muito especial né Jalapa no México onde eu faço a Copa das Nações é um concurso especial eu fui muitos anos a Calgary é um lugar espetacular eu tenho uma relação muito muito boa com o concurso de Helsinki que é um concurso um CSW da Liga da Liga Europeia da principal Liga Europeia então é um concurso que é muito especial para mim todo ano esse ano se tudo correr bem e o coronavírus deixar eu vou voltar ao concurso de Olímpia pela quinta vez para armar que para mim é um motivo de alegria muito grande é um concurso espetacular o público é assim uma coisa incrível é muito difícil eu pegar e falar olha eu tenho que escolher como não tem ninguém aqui apontando um revólver para mim que eu não preciso escolher um é muito difícil aí no Brasil obviamente eu amei durante anos na Paulista na Santo Amaro Rio Curitiba Porto Alegre o Chuim muitos anos a pista lá leva meu nome você gosta de armar você gosta de armar você gosta de armar é muito difícil cada concurso tem o seu o seu detalhe especial é muito difícil falar um um concurso assim existe uma diferença muito grande entre armar um grande prêmio cinco estrelas e uma copa das nações isso é uma questão interessante porque isso é até um dos pontos que a FEI para você passar armador quatro estrelas nível nível quatro né o nível quatro de armador você tem que ter armado ou uma copa das nações cinco estrelas ou um campeonato continental que tenha uma prova por equipes né eu eu vou falar para você que que na grande maioria dos pontos não tem uma grande diferença porque o objetivo no fim é o mesmo né o objetivo é você selecionar os melhores conjuntos naquele momento da maneira mais saudável possível segura possível para os cavaleiros saudável para os cavalos então eu pessoalmente eu não sinto grande dificuldade grande diferença desculpa dificuldade eu sinto mas eu não sinto grande grande diferença né eu tenho que acertar altura largura distância tempo tempo concedido nos dois o traçado tem que ser adequado eu não posso exigir demais dos cavalos não posso exigir de menos então realmente existe muitas copas das nações existe um desnível muito grande uma variação de nível muito grande dos participantes e um grande prêmio também você tem isso então eu realmente eu não sinto tanto assim essa essa diferença né um campeonato é outra coisa um campeonato é completamente diferente de um de um grande prêmio aí sim aí você tem uma realmente uma sequência de três dias de prova de evolução que você está dando que os mesmos conjuntos estão participando nas três nas três competições né hoje em dia não é mais como antigamente que os cavalos que saltam a prova principal da sexta-feira vão saltar no grande prêmio então não é assim você tem uma noção você fala bom eu abro minha prova minha segunda prova principal a qualificativa para o grande prêmio de uma maneira e eu vou para o grande prêmio mas de repente eu já tiro a minha ideia mas aí você chega no grande prêmio você tem 10 12 cavalos que não saltaram a primeira prova são muito melhor muito melhor do que do que os que saltaram a qualificativa num campeonato não então aí sim eu acho que tem uma diferença grande Gui só para a gente esclarecer tem mais 10 minutos aqui e tem sei lá 23 perguntas na interrogação então eu vou sugerir daqui a pouco a gente abre uma nova live para poder responder as pessoas e pessoal que mandou a pergunta na interrogação e eu não fiz ainda manda na próxima live porque a hora que eu fechar a live as que vocês mandaram nessa live somem ok tá bom continuando você estava falando dessa questão do campeonato de saltar o campeonato e você disse que você geralmente chega com o primeiro e último dia do concurso já meio planejado num campeonato você também chega com ele já planejado ou você no campeonato vai meio dia a dia não no campeonato aí sim eu vou chegar já com com todos os percursos prontos o que não quer dizer que a gente não faça adaptações né a gente faz adaptações porque realmente se tiver o nível estiver muito diferente do que a gente estava esperando né mesmo o campeonato um campeonato obviamente que ele tem um nível mínimo de exigência e o nível máximo né dependendo da categoria mas dentro daquele desse parâmetro dessa exigência técnica de cada categoria de cada evento a gente pode adequar então normalmente eu já vou chegar com tudo preparado porque eu é minha maneira de trabalhar também né eu trabalho muito na escala eu a minha escola foi muito com o Leopoldo Palacios com o Javier Fernandes né um é engenheiro outro é arquiteto que me ensinaram a trabalhar na escala e eu e eu desenvolvi aprendi a trabalhar na escala e desenvolvi minha minha sensibilidade olhando no no croquis né obviamente não quer dizer que se eu chego na pista e eu tenho que mudar alguma coisa eu vou mudar porque não é não é um projeto de um foguete né é ali eu tenho a flexibilidade mas eu trabalho muito mais no papel do que eu trabalho do que eu trabalho na quer dizer eu procuro fazer o máximo possível no papel pra facilitar a vida de quem tá me ajudando a montar o percurso pra minha equipe minhas assistentes as pistinhas show de bola como é que funciona por exemplo quando você tem televisão ou patrocinador você tem que adaptar pra isso? a gente tem tem que adaptar a gente tem exigências dos patrocinadores dos patrocinadores de contrato isso é um problema pode vir a ser um problema porque se você não tiver a informação com tempo suficiente se o material que o que o que você tem que usar de patrocínio não é adequado isso pode trazer um problema né então eu sempre procuro me antecipar isso né entrando em contato com o comitê organizador pra saber pra saber o que que eu vou ter que usar o que que eu vou ter que fazer a gente procura fazer os percursos e normalmente se não for falado antes o posicionamento de câmera e tudo a gente a gente tem um pouco mais de liberdade se houver alguma restrição que a televisão imponha às vezes a gente tem que 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 se adequar a isso tem eventos como aqui em Wellington praticamente todos os obstáculos os 70% dos obstáculos são são de patrocínio muitos muitos concursos tem concurso que você tem mais obstáculo de patrocínio do que você tem salto na prova entendeu então a gente realmente tem que tem que trabalhar com tem que trabalhar com isso e é uma necessidade dos eventos né os obstáculos na pista vão trazer vão trazer receita pro concurso a gente tem que trabalhar com isso e a televisão é muito importante então a gente sempre que possível nisso vai o fato de eu trabalhar em escala eu acho que ajuda muito porque eu já chego é muito difícil que eu tenha que fazer uma alteração muito grande no recurso então pra televisão isso ajuda muito porque eles já conseguem se planejar e isso sempre é uma coisa positiva né pro armador eu acho que o mais que a gente conseguir né isso é um projeto quanto eu conseguir antecipar e fazer o meu projeto melhor eu vou ter mais certeza do que eu estou fazendo e também eu consigo manter mais eu sempre costumo dizer tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle quando a gente está armando um percurso né então as coisas que eu tenho controle eu não posso errar porque tem muito né um como eu falei um segundo a mais um segundo a menos no tempo tão cedido pode mudar a prova se o triplo está um ponto a mais alto a vertical do meio um ponto a menos também muda a prova dessas coisas não tem como analisar isso só a gente só vai saber a hora que está pulando isso aí não tem né um amador de pista que falar que tem certeza do que vai acontecer 100% na prova antes da prova ser saltada ele está pra mim isso aí de repente vai ser o melhor do mundo porque realmente não tem como a gente saber isso né então as coisas que eu que eu tenho controle eu fico louco se eu errar então eu não eu procuro me antecipar e isso é uma coisa que ajuda planejar bem e isso ajuda muito no no trato com a com a televisão você por exemplo se preocupa com o posicionamento do sol do sol sim a gente é agora eu tenho uma história engraçada quer dizer por sorte foi engraçada foi trágica mas a gente se preocupa obviamente com a posição do sol quando é um lugar novo a gente sempre pede essa informação e depois que a gente vai pra um lugar e tá voltando a gente já sabe onde é que não pode armar de manhã onde é que não pode armar de tarde mas eu a primeira vez que eu armei ou a segunda vez que eu armei em Olímpia eu tinha uma linha bem na diagonal da pista e eu coloquei vamos dizer do paddock pra dentro da pista dessa linha e quando eu cheguei no outro lado dessa linha e eu olhei e o sol tava entrando mas na cara era uma linha difícil vertical duplo vertical alguma coisa assim era uma linha muito importante do grande prêmio e o sol tava dando de cara agora eu falei pô nós estamos em Londres no inverno em dor por que eu vou me preocupar com o sol o sol não aparece em Londres nunca no inverno e é em dor mas é um prédio que tem um vidro uma parede de vidro então obviamente que a gente tem que tomar muito cuidado não só com o sol mas com vários inclinação da pista várias outras coisas aí quando a gente tá armando percurso Gui eu vou fazer aquilo eu vou encerrar essa live que tá com 58 minutos já eu abro outra eu vou fazer as perguntas que eu ainda tenho anotadas aqui e aí as pessoas mandam as perguntas pra gente fazer beleza? então já vai que bom beleza falou tá bom Obrigado.